E aí meus consagrados, beleza? Estamos aí de volta com mais um vídeo aqui, dessa vez a atualização de Seduzindo a Diabinha. Então deixa o like aí para fortalecer a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês não perderem todas as novidades. Mas é o seguinte, se vocês quiserem ajudar o canal, vai ter um banner azul lá no site, que é o nosso grupo VIP do Telegram, onde sai jogos diariamente. Sai dois, três jogos todos os dias e a galera manda pedido lá. Então se vocês quiserem apoiar o canal, é dessa forma aí o melhor jeito, beleza? Vamos falar aqui sobre esse jogo, eu acho que já trouxe vídeo aqui no canal falando sobre ele, então eu não quero ler o resumo. Então procure um vídeo aí que eu vou falar melhor sobre o resumo e tal. Hoje eu vou ler aqui sobre os registros e alterações, né? Que são as atualizações aí dessa nova versão, que é a 0.12, né? O que há de novo? Teve 6 cenas jogáveis com animações, 317 novas renderizações, 18 novas animações, nova galeria de cenas e uma língua nova, né? A língua francesa. Teve 7 cenas jogáveis com várias ramificações, 321 novas renderizações, 7 novas animações, música adicionada, nomes adicionados. Essa aqui é a versão francesa, né? Que é a versão 0.12b. Então essa versão 0.12c é um pouco melhor, né? Quer dizer, um pouco mais atualizada e também tá traduzida em português, né? Então é isso, rapaziada. E é isso, mano. É um jogo assim meio sobrenatural, né? Que tem umas entidades ali no jogo, um anjo, um demônio. Então é isso, jogo bem legal. Recomendo pra vocês. Não vou dar nenhum spoiler. Então é isso, baixem e testem se vocês curtirem. Deixa o like aqui no vídeo, comenta pra nós, deixa o feedback, beleza? Acessem meus outros canais, que eu vou estar deixando o arroba aí na descrição. Até a próxima. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.